Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos rezar a continuação do segundo dia da novena a São Joaquim e Santana. Rezemos a oração inicial para estes nove dias seguida. Ó digníssimo avô, a voz de Cristo Joaquim e Ana, Eu, miserável pecador, tenho grandíssima confiança em vossos méritos e seguro amparo, sabendo que nada vos negará vosso neto e filha Jesus e Maria. Pois ao presente me valho, me valho, com um singular pedido e grave necessidade, venho em ficar, semente, implorar vosso patrocínio durante esta novena. Oferecendo cada dia alguma devoção, a honra a vossa para que por vossa intercessão consiga eu a esperança que desejo da divina misericórdia, sendo o meu fim principal e o sinceramente pretendo a maior glória de Deus, Deus, a salvação da minha alma. Queira, sua divina majestade, por vossos altos merecimentos, escutar piedosa meus rogos. Permitir que depois desta novena consiga eu o que nela fervorosamente vos peço. Amém. Seguindo a segunda oração. Ó gloriosíssimo a vós de Jesus Cristo, Joaquim e Ana, confiando, pois suplicando, sejam meus fiéis intercessores para com Deus, a fim de que por vossas eróticas virtudes me enconcentram o que tanto desejo e tenha certeza de que vós não me ignoram o nobilíssimo para Joaquim e Ana. E a confiança é a confiança em que vos tenho crescendo, que o clementíssimo Deus não poderá negar se há meus pedidos cifos dignais de petrociná-lo e recomendá-los com uma só palavra, pois a medida da soberana honra, com que o eterno Pai vos tem auxiliado entre todos os demais santos, para digníssimo a vós de seu unigênito, será no trono de sua misericórdia. Pai poderosa vos amparos e eficaz a vossos devotos. Se o Filho vos abatajou até adminir-vos por a gloriosa paz e glorioso paz de sua Mãe Santíssima. Não pode deixar de escutar o vosso rogo no céu, cumprindo vossas intenções. E se o Espírito Santo vos tem reconhecido, ou entanto, resto, que entre todos os justos da lei antiga, vos conheceu o manácia da graça com os recusaram. O que agora pedireis para mim? Pobre pecador! E, finalmente, se a Santíssima Trindade vos tem honrado na terra, mais que os outros santos, sem dúvida, agora no céu irei compadecer. e atender as vossas súplicas. por isto vivo, seguro, ó santo, protetores, meus Joaquim e Ana, de que rogando-vos por mim infalivelmente, serei consolado em meu trabalho. Ouvir-me, piedoso advogado meu, e agora a Deus por mim. Chegai ao trono da Santíssima Trindade, representando minha aflição. representando a minha aflição, com a Palavra Santa, pedindo por sua infinita bondade, que tenha misericórdia de mim. Ó amadíssimo, magníssimo e clemente, patrono meu, Joaquim e Ana, ouvir a minha oração aclam alcançando 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 Alcançando-me O que peço Auxiliar Auxiliai Em Minha necessidade Desculpa aí Vos encomendo Do mais profundo Do meu coração E rogo Que me Socorre Piedosissimente Falai A vossos Docíssimo Neto Só Só Um Uma só Palavra Carinhosa Por mim Dizendo Amadíssimo Jesus Em Nossa Contemplação Apiedão 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 Desses Humilde Pecado E concedei O que Tão Fielmente Solicita 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 Escutai Pela Muita Confiança Que Em Vós Também Posto Sem Sem Permitir Que Saiamos Desconsolados Vos Vos Rogo Ó Nobríssimo Pá Joaquim e Ana O Júbilo Que Sentiste Quando O Agra O Arcanjo Gabriel Vos Revela A Seca De Desejada Desejada Mes 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 Messias Messias E De Vosso Casamento Por Isso Vos Suplico Me Alcançar Em Deus A Que Peço Nesta Novena Rezemos Três Pai Nosso Amaya Vos Amém ス Amém Amém o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu ó por nós cada dia e hoje perdoai nossa filha, siga o nosso perdoado no temido, e não deixei cair a inditação, mas vai do mal amém, Ave Maria cheia de graça, eu convosco e as nossas mulheres, precisam do futuro do bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus o caio por nós, pecadores, agora é nossa morte amém, valeu Pai o Filho e o Espírito Santo, o Mãe do Príncipe agora e sempre, amém Ave Maria, cheia de graça, eu convosco e as nossas mulheres, precisam do fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, o caio por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, eu convosco e as nossas mulheres, precisam do fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus o caio por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, eu convosco e as nossas mulheres, peito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus o caio por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém e não do Pai, do Filho, do Espírito Santo também, desculpe, meus irmãos e mães, reze por mim Pai, eu consegui fazer a novena sem interrupção, certo? porque né, por cansaço, né? me ajudem, meus irmãos e mães né, reze por mim na descrição vai estar outros canais católicos, certo? vou deixar sempre os canais católicos pra vocês acessarem e também vou acrescentar novos né, novos links católicos, né na descrição pra vocês acessarem e é isso então Deus abençoe a todos fiquem com Deus deixe seu comentário nos comentários, né que Santa Santana e São Joaquim rogai por nós né e Santana e São Joaquim rogai por nós Deus abençoe a todos tchau até o próximo vídeo desculpa aí por alguma coisa